Olá, boa tarde. Homem acusado de matar o soldado Ramalho em São Gonçalo do Amarante, se entregou à polícia na manhã de hoje. Os detalhes ainda nesta edição do Partulha é... O Pilo Pilo tá aí a foto dele, mas daqui a pouquinho a gente vê todos os detalhes com essa matéria pra você, tá certo? Ele está depondo neste exato momento, sendo ouvido pelo delegado lá em São Gonçalo do Amarante, o delegado Adson Kepler, que disse que iria pegar juntamente com a Polícia Militar e conseguiu numa ação conjunta. Daqui a pouquinho, você vai ver como é que é. Já tinha prendido já duas pessoas, isso, teve aquele circo, um shopping da cidade, um homem que teria atirado e assassinado o soldado Ramalho. Há cerca de 15 dias, dia 5, mais precisamente, lá no Jardim Lola. Detento que cumpriu regime semiaberto. Foi preso na noite de ontem. Ele foi pego em uma barreira policial com uma pedra de craque dentro da boca. Seria um chiclete? Luar. Igor Jardiel Souza, de 25 anos, é pintor, mas cumpre pena no regime semiaberto por tráfico de drogas do presídio provisório Raimundo Nonato. Na noite de ontem, quando se deslocava de casa para dormir no presídio, Igor foi parado em uma barreira policial na via costeira. O jovem rapaz foi averiguado, seu veículo também. Mas de última hora, o tenente Nicolas, da Companhia de Turismo, pediu que o soldado Geraldo fosse até a barreira. Com a chegada do policial Geraldo, o acusado tentou se esquivar, se esconder, porque sabia que o policial o conhecia. Geraldo pediu que ele abrisse a boca. Existia uma suspeita de que ele estava escondendo algo. E na verdade estava. Uma pedra de craque foi encontrada, no valor de 60 reais. Eu reconheci ele, como foram várias abordagens ali na Bartolomeu Ferraz, onde tem um movimento assim de droga, né? Aí ele quando me avistou, ele começou a ficar nervoso, aí ele baixava a cabeça, aí eu falava para que ele levantasse, e dizia que eu sou traumatizado. Ele senta aí, quando ele sentou, né? Ele foi verificar a situação do mesmo na justiça. Aí quando eu peço para que ele levante, quando eu pedi para que ele abrisse a boca, eu foquei com a lanterna na boca dele, aí estava a pedra, a pedra de craque ali na boca. Esta pedra aqui estava na boca dele. Segundo mês eu comprou por 60 reais, estava levando para o presídio, lá para o semiaberto. O acusado não quis muita conversa com a nossa equipe de reportagem, mas disse que não era traficante. Sou viciado, não tenho nada declarado, sou viciado. Você é viciado em drogas? Sou. Essa droga você fuma lá no presídio? Fuma lá em qualquer canto, porque eu chego e fumo. O viciado não tem quanto certo, né? Com o flagrante, o presidiário pode perder a condição de pagar a pena o regime semiaberto. Depende do entendimento já do juiz, né? Se ele entender que está comercializando, aí pode fechar o regime do mesmo. É possível. Com certeza. Não tenho nem dúvida disso. Geraldo, eu quero parabenizar você. E você é o camarada, como disse ao coronel Alarico ontem aqui, você é o caba pau de daí doido. Conhece toda a pilantragem, a vagabundagem da zona onde você... A zona leste onde você trabalha, onde você atua aí na rotas. Mãe Luiz, essa turma todo dia, né? Essa galera. E o camarada disse, eu prefiro me entregar. Eu não sou traficante, eu sou um aviciado, como ele disse. Não é não. Uma pedra que custa 60 reais, uma pedra de crack com 0,2 gramas custa 5 reais. Você iria vender com toda certeza. Agora, ele disse depois para Geraldo, Geraldo, rapaz, eu vou me entregar. É melhor o emprego do que eu engolir essa pedra. Geraldo, por quê? Ele disse. Porque além de fazer um estrago no meu estômago, ia dar um trabalho tão grande para... Aaaaaaah! Coitado do banheiro lá no DP, onde você ia ficar, hein? Eita, entupiu o banheiro. É igual o banheiro da casa de Cri Zelda. Patrulha da cidade vai para um breve intervalo. Volta em dois minutos. Sabe aí não, fica comigo O bicho vai pegar